Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. E chá revelação tá na moda, não tá? Hoje eu tô trazendo pra você aqui um bolo pra chá de revelação, se é menino ou menina. E aí fica desse jeitinho, de forma divertida e bem colorida. E o legal dessa peça, que aí eu vou te ensinar também o topo, mas vamos fazer também a base, que não é feita de EVA. É de bestigão. Então, bora lá comigo? Bom, gente, olha só. Eu tenho aqui, então, a base. Eu já lixei aqui o cantinho dela, tá? Ela vem assim, bem retinha, bem, né? E aí eu fiz assim, ó, com uma lixa bem fininha. Você vai devagarzinho também, pra não tirar, lascar, né? Pra não tirar pedaço. E arredondei. E aí eu tenho aqui o famoso bexigão, que é aquela bexiga que a gente, nos anos 90, anos 80, encheia de balas, estourava, e as crianças saiam catando uma por cima da outra. É esse bexigão, tá? Eu paguei por volta de 12 reais. E aí você vai me perguntar, Natália, o que compensa mais? Fazer com bexigão? Ou o que você ensinou da Alice no País das Maravilhas, que vai aquecendo, vai esticando e coloca as taxinhas. A da Alice, que você vai aquecendo e vai colocando as taxinhas, é um teste cardíaco que você precisa estar bem preparado, sabendo que você vai ter que exercitar a sua paciência. É um negócio que é um teste cardíaco mesmo. Precisa ir aos pouquinhos, com paciência, tá? Vai sair mais barato, mesmo ali gastando a luz, né? O EVA é bem baratinho, mas mesmo com a luz, vai sair bem mais barato por base do que com bexigão. Bexigão, cada base ali, né? Eu vou gastar um bexigão, e aí é 12 reais por base. Mas se você quer praticidade, você quer poupar o seu coração, o seu teste cardíaco, aí você usa aqui essa alternativa com bexigão, tá? O processo é o mesmo pra base maior, tá? Que as bases nessa daqui seriam uma base mediana. A base que fica no meio, ainda teria mais umzinho aqui, e uma grande aqui embaixo. O processo é o mesmo, e é claro que pra base maior vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada se compara na hora daquele processo de aquecer, tá? Então eu vou cortar aqui esse bico. E aí eu vou encaixar na minha base. Nessa hora a gente pede ajuda pra alguém, pra enquanto um segura, firma bem essa base, você vai esticando em cima. Então olha como a base fica bem lisinha, sem sofrimento, tá? É uma alternativa pra quem quer fazer, tapar a sua base, né? De uma forma diferente. Então eu tô esperando aqui a cola esquentar, e vou colar aqui tudo. E aí olha só, vai ficar assim, dessa forma. E agora a gente vai fazer o topo do bolo. Eu vou usar também uma bolinha de 40 milímetros. Essa daqui no caso, né, meia bola de 40 milímetros. E eu vou encapar igualzinho, tá? Eu vou fazer aqui agora, eu vou encapar nessa daqui. E ó, aqui embaixo ficou assim. Vou mostrar pra você como que encapa. E se você tiver alguma dúvida, você dá um pulo lá nos meus vídeos de ponteira de lápis. Tem do Pequeno Príncipe, tem do Pinóquio. Na parte das cabecinhas. Porque aqui eu já trouxe, olha só, duas cabecinhas já modeladas. E com a tira de acabamento. Porque eu tenho vários vídeos aqui que eu ensino passo a passo essas cabecinhas dessa forma. Então acabou que pra adiantar, eu não tô mostrando aqui direitinho, assim, passo a passo das cabeças, tá? Mas o que eu fizer aqui, você vai fazer dos dois lados e depois passar essa tirinha de acabamento. E aí, olha, depois de aquecer, ele vai ficar bem quente, né? E eu vou vir aqui e vou modelar em cima da bola. Feito isso, ó, vai ficar assim. E aí, eu vou passar a cola quente aqui em volta pra poder fixar esse EVA no isopor. E ali nas bolinhas que eu mostrei já preparada, na cor bege, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora. Só que a diferença é que ali, a bola, ela tá inteira, né? Ó, vai ficar assim, tá? Feito isso, eu vou vir aqui e vou cortar todo esse excesso. E aí, ó, vai ficar assim. Eu vou pegar um EVA preto pra simular um chá preto, né? Se você quiser algum chazinho de outra cor. Aqui eu vou passar com a cola quente, porque eu tenho EVA isopor aqui, a amostra. E se eu passar a cola instantânea, vai corroer. Então aqui pra colar a borda, eu vou passar a cola quente e vou carimbar aqui. Feito isso, eu vou cortar o contorno bem rente, que essa parte preta, vai ficar lisa ali por cima, né? É o chazinho. Pra dar um acabamento aqui na minha xícara, que tá mostrando as duas emendas, eu vou colocar uma tirinha de EVA, só que eu vou puxar bem, tá? Eu vou colar, venho aqui, ó, e puxo bem. Pra ficar bem rente. Colo um pedacinho, puxo bem. Ó. Se eu colar direto, ele vai ficar assim, fazendo sobra, mostrando o ar aqui dentro. E eu quero só um detalhe pra ficar bem, ó. Tá? Como se fosse da própria xícara mesmo. Colamos, né? E aí aqui eu fiz a modelagem igualzinha. Só que aqui embaixo, olha, tá mostrando o isopor. E aí eu vou fazer um acabamento aqui. Quando o isopor, ele é pequenininho, quanto menor, mais fácil de modelar e conseguir colocar pra dentro, tá vendo? E aí, basicamente, quando o isopor é pequeno, a gente não precisa fazer tanto acabamento. Ficou certinho. Vou vir com a cola instantânea e vou colar, que isso daqui é a base da xícara. Inserir aqui um palito e vou deixar atravessar. Deixa eu empurrar com esse tamanho. Eu vou cortar de forma que ele não fique aqui pra fora, tá? Que ele já entre. Ó, atravessando vai ficar mais seguro. E aí aqui vai ficar a marca do buraquinho, da onde a gente enfiou, mas não tem problema, porque vai ficar as cabecinhas aqui. Gente, eu tô usando aqui o aplique da Amanda Art de lacinho. É uma graça, né? Eu sou louca nesses apliques dela de laço, que eles já vêm com cara de rendadinho. Se você quiser conhecer os apliques da Amanda, que não é só lacinho, tem várias coisinhas, tem óculos também. Você dá uma olhada lá na loja virtual dela. O link tá pra você aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui a lateral da minha xícara. Ó, essa daqui é a partezinha de segurar, né? Aqui eu tô usando o giz pastel seco. Tem lá no site do Armarinho Fogaça, igualzinho o meu. Tá? Dura bastante. É muito interessante pra você ter pra fazer as suas peças de EVA. Bom, gente, essa daqui é a peça pronta. Olha só, montei aqui uma coisinha pra ficar mais bonitinha. É, eu usei aqui fita progresso número 9. A fita de fazer laço infantil. Tá? Pra dar ali o rosa com o azul. É menino ou menina. Pode colocar ali também menino ou menina ali atrás. Escrever alguma coisa boy ou girl. Enfim, pra fazer a decoração, né? Eu sei que muita gente não tem condições de fazer coisas muito elaboradas. Então eu resolvi trazer alguma coisa divertida. E que seja viável, né? É acessível pra poder fazer aí um chá de bebê. Então, gente, os moldes ficam pra você lá no Facebook Coisas da Nath. E também no blog Coisas da Nath. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.